olá boa tarde a todos sejam todos bem-vindos ao nosso canal o canal Cida e Natureza e estou eu aqui de novo fazendo o vídeo da sequência do enraizamento da Sumpatins ou Beijo de Sol eu prometi fazer um vídeo nem que fosse curtinho toda terça-feira para mostrar aqui as mudinhas de Sumpatins ou enraizamento acompanhar aqui toda terça-feira muita gente com dúvida dizendo que apodrece que coloca na água apodrece que não dá certo que elas caem as folhas que elas murcham e aí eu fiz um propósito com vocês aí de fazer um vídeo toda terça-feira nós colocamos ela aqui numa terça-feira então prometi fazer um vídeo toda terça-feira para a gente acompanhar juntinho aqui e teve até pessoas que falaram assim que colocaram deles na água no mesmo dia então eu sei que a maioria das pessoas que estava com dúvida e que falou que não enraiza que apodrece e que queria fazer o acompanhamento na verdade não estão acompanhando porque eu não vi comentário de muitas pessoas aí que estava reclamando falando que isso aqui é mentira que não enraiza que apodrece mas essas pessoas não estão acompanhando mas é em consideração as pessoas que estavam com dúvida e tá acompanhando em consideração essas pessoas e muitas outras aí que pode né cair de paraquedas aqui nesse vídeo e assistir em consideração essas pessoas que eu tô fazendo esse vídeo hoje então fiz a primeira terça-feira que vocês viram que eu coloquei ela aqui no copinho de água bem desidratada né toda detonada e depois eu fiz o segundo aí terça-feira passada eu esqueci e não fiz então hoje tá fazendo exatamente 20 dias nós colocamos ela na água mas eu falei que ela no tempo de calor ela enraizou com 8 dias no tempo de frio as últimas que eu coloquei demoraram 18 dias então essas aqui estão com 20 dias eu vou mostrar pra vocês aqui ó essa aqui ó tá toda hidratadinha ó com as folhinhas hidratadinha bonitinha eu pedi que vocês observassem que era um galinho com com dois galinhos e um e um sem um liso né ó essa aqui não enraizou ó mas não apodreceu nadinha ó tem nada podre tá vendo tá perfeitinha aqui vai enraizar não nem caiu as folhas e olha que ela tava toda murcha pode voltar atrás aí ver no vídeo aí que tem ela toda murchinha já essa aqui ó já emitiu peraí ó 3 raizinhas balançar pra cá pra água cair ó ela tem uma raizinha aqui na primeira na primeira gema colocar aqui dá pra ver melhor ó uma raizinha e aqui na segunda gema duas raizinhas ó isso quer dizer que semana que vem duas não três tem outro apontando aqui ó 3 raizinhas na segunda gema e uma na primeira isso quer dizer que semana que vem nós já vamos poder passar ela pra terra tá vendo gente que não apodrece se fizer do jeito certo lembra que eu falei pra não trocar a água só completar pra não sofrer choque térmico então vou mostrar pra vocês aqui olha a cor da minha água aqui ó porque eu não troquei eu só completo aliás eu completei agora pouco tá até molhado aqui ela tá mais ou menos com meio copo de água agora né ou quase meio copo de água então ó só completando a água completando a água e ela já tá enraizando semana que vem provável que essa aqui a gente já vai colocar na terra até com um botãozinho aqui olha que bonitinha e aí pras pessoas que falam que não enraiza gente vou te falar um negócio até suculenta enraiza na água é mais fácil enraizar uma planta dessa do que uma planta que tenha o caule lenhoso e muita planta de caule lenhoso enraiza na água vou falar mais até suculenta enraiza na água sabe porque que eu sei disso porque a Manu do canal plantas com Manu acho que agora mudou o nome do canal é Garden Manu ela podou uma glauca podou umas suculentas lá e ela tava sem tempo pra plantar então colocou na água e as mudinhas enraizaram eu também tava sem tempo querendo podar a minha glauca podei coloquei na água e em 5 dias tinha raiz já tava soltando raizinhas mas isso gente é no tempo de calor vou explicar de novo porque no tempo de frio as plantas dão aquela paradinha né tipo fica meio que é em dormência igual a gente né no tempo de frio não quer sair da cama com preguiça né assim também nem todas as plantas né mas então tá aí gente só pra poder fazer atualização eu não ia fazer mais vídeo de enraizamento de sumpates mas quando eu prometo uma coisa gente eu cumpro eu cumpro mesmo então tá aqui ó pra quem quiser ver quiser tirar a dúvida aí a sumpate já tá enraizando e a outra tá toda aí bonitinha ó viçosa só que tá com com a coxonilha aqui eu vou tirar tá bom aí de quebra eu vou aproveitar aproveitar e mostrar aqui ó eu não sou experta de suculenta na verdade eu não sou nada esperta não sei nada de suculenta eu entendo muito pouco mas esse aqui eu acredito que seja um iônio arborense e ele tá lindão olha ele só não tá mais bonito porque ele aqui ele pega menos não pega nem só filtrado só claridade aí ele não tá tão escuro mas ele ele tá bem bonito tá vendo então é isso gente que eu queria passar meu vídeo de acompanhamento das sumpates então tá tchauzinho fiquem todos com Deus ou ou um ou 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 ou